Novo apoio da XP, insano no Fortnite Então aperta no like se quer passar inimigo e se inscreva que sempre trago as melhores dicas da XP Entre no mesmo mapa com este código e iniciando uma partida privada Quando o jogo começar, pegue a desenpuxadora e os balões E siga o mesmo trajeto que faço E claro, coloque o código na One na loja de itens para retribuir ajuda no XP O apoio é grátis e fortalece muito mesmo o meu trabalho Então valeu pela força irmão Pegue um carro e vá com ele no mesmo local que vou Já que tem que entrar no quadrado da esquerda do respawn obrigatoriamente nele Daí saia e faça um emote para se teletransportar na sala secreta Siga o mesmo percurso que eu para apertar no primeiro dos vários botões secretos deste mapa E também aproveita para compartilhar o vídeo para ajudar mais pessoas Então manda ele para algum parceiro teu que também joga Fortnite Volte lá no meio da ilha outra vez Só que agora presta muita atenção Que tem que usar corretamente os balões e a desenpuxadora Já que tem que chegar nas localizações para fazer 3 emotes Nos 3 exatos lugares e desbloquear um novo botão secreto E sim, todos os vídeos que trago aqui no canal funcionam de verdade Então tenha as notificações ativadas para sempre saber dos melhores bugs Quando dão o maior lucro possível Aperte no botão e corra lá no meio da ilha outra vez para pegar muito mais Você tem que pegar novamente um carro E fazer o mesmo trajeto lá daquela quadrada de respawn Pode sim passar com o carro mesmo se tiver outro lá dentro Faça aquela coisa de dançar para ser teletransportado de novo naquela sala secreta E siga o outro trajeto que estou mostrando E meu bom, comenta quanto XP ganhou no total Que quantidade varia para cada conta E para pegar mais depois É só repetir todo o processo Encerrando o jogo e iniciando outra vez